Agora nós Jesus, nós estamos aqui pra te adorar Eis a fonte o meu destino És começo, meio e fiel Tu és muito além do que eu posso imaginar Jesus é tudo para mim E quando eu penso em parar Eu lembro que minha noite é olhar para trás E quando eu penso em desistir Eu lembro que ele é por mim Meia morte e meia felicidade Meio presente a culpa ouvi Vamos separar de Jesus O teu amor me atraiu E eu não quero mais fundir Como eu preciso estar em Cristo Adorei meus amores Olha só E quando eu penso em parar Eu lembro que minha noite é olhar para trás E quando eu penso em desistir Lembro que ele é por mim Estamos certos que nem a morte E nem a vida Eu vou nos separar do amor de Jesus E nem o presente E eu vou nos separar de Jesus O amor dele nos atraiu E eu vou nos separar do amor de Jesus E eu vou nos separar do amor de Jesus Mais perto eu quero mais Está, meu Deus, de ti Linda que seja a dor Que me una a ti Sempre de suplicar Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Meu Deus, de ti sempre eu Sempre de suplicar Mais perto eu quero estar 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 Amém 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 Amém